Está quase tudo pronto para a partida, uma prova seletiva, produtos de dois anos, atenção, foi dada a partida para a seletiva da Copa Precocidade e Velocidade ABCC 2024. A potranca, Raia Queen, do Aras Belmont, pulou com o tempo de atraso, muito ligeira, querida Ana Verde, não coroa inteira, o passo em segundo, La Corre, o truque em terceiro, La Buta em quarto, Galo Velo em quinto, Garota Nacional em sexto, 3 e 4, último coro de Raia Queen, na ponto, o passo dominou, levou cabeça, pescoço, meu coro, não coroa inteira, La Buta, vai tomando a segunda colocação, e La Corre, o truque passando a terceira, Galo Velo para quarto, pelo centro do pelotão, que era da Ana Verde, que largou ligeira, se atrasou para quinto, depois vai correndo, Garota Nacional em último, Corre, Raia Queen, lá por dentro, com o jovem, passando o chicote para a canhota, o passo de Galo Velo, que puta, nem saiu tirando sempre a Galo Velo, 3, 4, 5, 6, coro de vantagem, La Corre, o contestador na segunda colocação, correndo, La Buta, La Corre, o truque em terceiro, Raia Queen, que largou na mão, vai tomando a terceira colocação, e na ponta, o passo sempre de Galo Velo, Raia Queen, que largada, muito mal, vai tomando a segunda colocação, disparadão, o passo sempre a Galo, que podro, sensacional, cruzam o disco final, sempre a Galo, o tempo inteiro, desde a partida, vencendo com a nova facilidade, o passo, Raia Queen, largada, muito mal, e foi a segunda, La Corre, o truque, Galo Velo, Garota Nacional, na puta, até aqui, Radana Ferro, muito longe da última colocação, vitória desse Opaso, impressionante, esse Opaso, hein, aqui Radana Ferro, muito ligeira de partida, mas ficou muito longe, na última colocação, essa Raia Queen, que largada, muito mal, foi a segunda, esse Opaso, corre muito esse podro, hein, esse Opaso, que vitória maiúscula desse podro, Raia Queen, passa em segundo, largada, muito mal, e foi a segunda, La Corre, o truque, em terceiro, Galo Velo, em quarto, Garota Nacional, na quinta colocação, Labuta, fecha a raia, vai fechar lá, muito longe, Kira Dano Ferro, vitória de Opaso, macho, castanho de dois anos, em Halicruay, na daltiva, por Macho Uno, não passou ainda, passou agora, Kira Dano Ferro, que largou muito de giro, mas cansou muito, na metade do percurso. Nossa esquerda na ferro, muito ligeira, hein, impressionante. Alarga, tirando dois corpos, Opaso de Galo, vem costão, vai ficar um corpo da primeira para a segunda, Opaso domina a situação, e aí, daí pra frente, ele vem sempre de Galo, vão vendo aí, o paro na frontal, sempre é Galo, com o Valmir Rocha no dorso, rodando os dados, mais castanho de dois anos, Halicruay, na daltiva, por Macho Uno, criação e propriedade, do Ares Cifra, o treinamento para o João B. Quadros, o Joaquim Valmir Rocha, sempre a Galo, e vocês notem ele, dá uma olhadinha por baixo do braço, olha para o lado agora, não acredita que está se tirando esse tempo, esse dia inteiro na frente, sempre a Galo, com o tempo de 56, 70, de Galopão, hein, o trem vai forte, para a final, hein, que vitória desse Opaso, o Ares Cifra, um abraço, e até a próxima, canal Turf em ação, comemora bonita aí, o Valmir Rocha no dorso do Opaso, corro muito essa raia, a Queen que largará muito mal, notem depois no replay, no replay do páreo, e até a próxima,